Salve, salve, nação Tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Bora Leão e a gente vai trazer para vocês as últimas notícias do Fortaleza Esporte Clube. Você já sabe, ativa as notificações para não perder nada do Tricolor de Aço, tá? Vamos que vamos, já deixa o seu like, o seu curtido, o seu joinha para fortalecer aqui o nosso trabalho. Não esquece de se inscrever no BL caso não seja inscrito e a gente pode ter polêmica na final da Copa do Nordeste. A gente já começa com a informação que o estádio Rei Pelé não está liberado para receber 15 mil torcedores e pode não sediar a final da Copa do Nordeste. Entenda o embrólio, a gente vai começar com essa notícia, mas a gente vai chamar a vinheta. É o tempo que você deixa o seu like, o seu curtido, o seu joinha e fortalece o nosso trabalho. Comenta aí onde você quer que seja essa grande final entre Fortaleza e CRB, CRB e Fortaleza. Vale lembrar que o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste será na Arena Castelão. O embrólio é pelo segundo e a gente vai explicar tudinho agora nesse vídeo. Bora que bora, deixa o teu like, o teu curtido, o teu joinha. Vamos lá! Antes de começar as informações, GoCase, tá? GoCase, as melhores capinhas do Fortaleza. Comprando quatro você paga duas, coleção oficial do Fortaleza. Já tem a nova tradição, tem capinha, tem copo térmico, tem garrafa térmica, tem lançamentos para vocês. Então, utilize o cupom BORALEÃO, com isso você vai estar ganhando descontos. Está aqui na minha cara, você não precisa nem me ver, tá? Mas já está o QR Code na tela para você escanear e o link está na descrição desse vídeo. Capinhas usando o cupom BORALEÃO, você tem desconto, tem frete grátis. Comprando quatro capinhas você paga apenas duas, tá? Tem tradição nova, tem de casal, tem copo térmico, tem vermelho, tem azul, tem branco, tem tudo. E além disso, você ajuda o Fortaleza. São capas oficiais licenciadas a GoCases. Paga os royalties ao clube e com isso você compra um produto oficial do Fortaleza, tá? Então não perde tempo, vamos que vamos garantir a capinha para deixar o seu celular bonito, tá? E vale lembrar que a gente vai sortear alguns itens para vocês. aqui que acompanha o BL, tá? Então não perde tempo, garante que a gente vai estar ligado. A gente sabe quem é que vai aderir o Código BORALEÃO para fazer esse grande sorteio, tá? Vamos que vamos, que tem muita informação aqui para vocês. Como eu iniciei esse vídeo, estádio Rei Pelé, o segundo jogo, né, digamos assim, da Copa do Nordeste, acontece um embrólio, né? Uma confusãozinha à vista, tá? Estádio Rei Pelé não está liberado para receber 15 mil torcedores e pode não sediar a final da Copa do Nordeste. Vamos entender aqui matéria lá do Quempão, que foi pai recentemente. A gente deseja que seu filhinho tenha vindo com muita saúde, que ele possa, ele e sua esposa, né, aproveitar esse momento, tá? Fortaleza e CRB vão decidir o título da Copa do Nordeste. As finais estão agendadas para os dias 5 e 9 de junho. O primeiro jogo tem mando do time cearense e o segundo da equipe alagoana. Para as finais da Lampions, a CBF exige que os estádios tenham capacidade mínima para 15 mil pessoas. Tá aí você vendo o documento, né, onde a CBF traz no artigo 31, para a gente ficar ligado, onde ele fala de segurança e a capacidade mínima de 15 mil pessoas. Só que o estádio Rei Pelé, em Maceió, onde o CRB manda suas partidas, apesar de ter capacidade para mais de 19 mil pessoas, só está liberado pelo Corpo de Bombeiros para receber 14.626 torcedores. E pela Polícia Militar, a capacidade máxima é de 14 mil. É o que diz o documento obtido com exclusividade pelo blog do Camps, assinado pelo Ministério Público do Estado de Alagoas. Tá aí pra vocês, né, o documento, onde o blog teve acesso em primeira mão, com exclusividade, e dessa forma, baseado nos laudos da PM e do pessoal lá de Alagoas, a segunda partida da final da Copa do Nordeste não poderá ser realizada no estádio Rei Pelé, em Maceió. A CBF foi pega de surpresa com a informação e tenta solucionar esse embrólio com os dirigentes do CRB. Afinal, a entidade já iria divulgar nesta terça-feira as datas e horários locais dos dois jogos da grande decisão da Lampion. Tá aí a confusão pra vocês. E aí, cara? É difícil, eu tô vendo muita gente se organizando pra ir pra Maceió, de busão, de carro, de tudo que é transporte aí, até de avião a galera tá querendo ir. Mas, ó, eu sei que 15 mil pessoas é o mínimo que a CBF coloca pra ter essa disputa, né, pra ter essa final de todos os jogos. Mas o Corpo de Bombeiros, junto com a Polícia Militar, enfim, traz pra gente que o estádio recebe menos do que 14 mil e 500 pessoas. E aí, a CBF vai ter dor de cabeça. E com isso, a gente também traz um pouco de atualização aqui, que o Ministério Público recomenda que o CRB venda apenas 14 mil 626 ingressos para a final contra o Fortaleza. E aí, eu fiquei sabendo que será um pouco mais de 2 mil ingressos pra torcida do Fortaleza e já vou falando aqui pra vocês. Eu acho pouco, tá? Pela movimentação que eu tô vendo da galera, eu tô achando muito pouco 2 mil ingressos. E isso vai dar confusão. E o Ministério Público recomenda 14 mil 626. Rapaz, que loucura, hein? Que loucura, Prestes, a uma final de Copa do Nordeste, cara. Falta poucos dias, né? Poucos dias. Hoje é 28 e a final já é próxima semana, cara. Confusão e os ingressos já já estarão sendo vendidos, né? E a gente fica meio receoso, velho. Meio receoso. E aí? Vai mudar? Vai ser no Rei Pelé? Vai ser 14 mil? Vai ser 19 mil? E aí? O que a CBF vai decidir? Eu não sei. Mas assim que ela tiver uma decisão, a gente vai trazer tudo em exclusividade aqui pra vocês. Basta vocês ativarem todas as notificações, deixarem o like e se inscreverem aqui no Boralhão. E falando em Copa do Nordeste, o Fortaleza pode chegar a 4 milhões em premiação na Copa do Nordeste, tá? O clube que vem fazendo uma grande campanha, né? Então, a gente fica com essa expectativa de grana entrando, já que a gente não teve tanto sucesso na Copa do Brasil, onde a gente contava com a grana, né? Por ter chegado à final, o Fortaleza garante 1 milhão e 300 mil. Esse é o valor pago ao vice-campeão. Ao avançar às quartas, se embolsou 524 mil. Com a vaga nas semis, foram 733 mil, tá? Então, pode ser mais. O Fortaleza já garantiu ali pelo menos 1 milhão e 300, mas caso seja campeão, vai levar mais grana, tá? E ingressos, falando em ingressos, os ingressos para jogos de quarta-feira contra o Trinidense já estão sendo vendidos, tá, galera? Vamos fazer parte. Marcelo Paes disse que queria 40 mil torcedores quarta-feira, um jogo com horário acessível, 21 horas, né? Enfim, a gente vai precisar lotar a Arena Castanha. Os ingressos já estão disponíveis. Você está vendo aí os valores. Sócio Recarga e Leão da Galera tem 70% de desconto, tá? Então, para vocês aí, todos os pontos de venda também na sua tela, tá? Ó, e é isso, tá, galera? A gente vai trazendo mais informações aqui para vocês. Já disse, GoCase, a melhor capinha com o Lion para você, tá? Deixar o seu celular na estileira, GoCase, está aqui o QR Code, o link também está na descrição. Eu falei que ia ter confusão à vista, né? A gente vai aguardar o parecer da CBF para trazer mais informações aqui para vocês, tá? Valeu, galera. Bom almoço a todo mundo. Vai deixando teu like, teu curtir, teu joinha e ativando todas as notificações. Um abraço, um beijo, um cheiro. Valeu, fui, tamo junto!